Uma Quedinha de Natal é a comédia romântica que marca o retorno de Lindsay Lohan nas telinhas Infelizmente ela decidiu retornar num filme completamente sem alma Esse é mais um daqueles filmes que parece ter sido escrito por uma inteligência artificial Eles só juntaram um monte de clichê e aplicaram numa fórmula genérica de filme natalino que todo mundo já cansou de ver O único diferencial desse filme é que o Papai Noel é um grande dum arrombado E tem uma personagem chamada Alejandra que me dá tanta raiva que eu fico com vontade de pular numa piscina com ácido E ficar preso lá igual The Sims na piscina sem escadinha Mas sem enrolações vamos analisar esse filme agora Sierra é a filha mimada de um homem muito rico dono de uma grande rede de hotéis de luxo E o filme já começou errado achando que eu vou ter algum tipo de empatia com gente rica Ela é uma filha basicamente inútil tal qual o goleiro Alisson da seleção brasileira E ela tá meio velha pra ser mimada e inútil desse jeito Porque no auge de seus 35 anos de idade ela nunca trabalhou nem sequer arrumou a sua própria cama E por algum motivo só agora que o pai dela decidiu que é hora dela começar a trabalhar Ele pretende dar um emprego de vice-presidente pra esse inútil Mas essa literal vagabunda ainda pretende recusar Porque segundo ela ela não gosta do ramo de hotelaria Sendo que ela nunca trabalhou em nada pra saber do que ela gosta ou não E como se ela fosse conseguir um emprego sem a prática do nepotismo Ela namora um rapaz chamado Ted que é influencer e diz que vai ajudá-la a ser uma influencer também Pra que ela possa ser independente do pai dela Ela é tão imprestável que mesmo sendo rica ela não consegue ser influencer sozinha Quando é literalmente só fotografar a vida dela O pai da Sierra, o Sr. Beauregard, é abordado pelo Jake Russell O dono de uma pequena pousada que veio pra pedir dinheiro pra investimento Porque segundo o Jake muitas pessoas querem aprender a esquiar nessa época do ano E a maioria procura pousadas mais baratas como a do Jake E só quando elas começam a melhorar no ski que elas procuram hotéis mais luxuosos como o do Beauregard O que parece ser uma estatística tirada completamente do cu Ski não é esporte que vai te fazer ficar rico a ponto de conseguir pagar um hotel de luxo não E mesmo sendo velho, o Sr. Beauregard ainda aposta numa corrida de ski com o Jake O velho tá doido pra virar foto preto e branco na internet Acho que as pessoas desse filme não tem a menor noção da idade real que elas tem O velho ainda ganha a corrida porque o Jake deixa Mas ele diz que ele não vai investir na pousada dele Provavelmente porque com esse estilo de vida O seguro de vida desse velho deve ser o PIB da Nova Zelândia Se ele fosse um pouquinho mais velho Dava pra ele ser convocado no lugar do Daniel Alves nessa copa Logo em seguida o Jake esbarra em os funcionários do hotel que tão andando no lobby hotel Como se eles fossem senhoras na 25 de março E ele acaba derrubando chocolate quente no vestido caro da Sierra Esse é aquele primeiro encontro clichê de filme romântico Mas nesse filme esse encontro não tem propósito nenhum Porque nenhum dos dois se lembra disso ter acontecido depois Normalmente esse primeiro encontro bobinho que um esbarra no outro É pra criar um certo atrito entre os personagens Ou uma certa química entre eles Já aqui não serve pra nada porque ela vai perder a memória E ele nem vai se lembrar dela também A Sierra almoça com seu pai e com seu namorado Ted Numa cena que não tem propósito narrativo nenhum também Sim, esse filme é uma grande lavagem de dinheiro Eles gravaram um monte de coisa que não serve pra nada E depois ela sai com o namorado Ted Pra fazer um ensaio fotográfico no topo de uma montanha Completamente isolada e perigosa E sem sinal de celular porque ele quer ganhar like no Instagram E ela ainda topa fazer isso Essa mulher nunca viu um vídeo de true crime Tal qual o pai ela tá doida pra virar estatística E eu não sei qual dos dois vai ter o corpo encontrado no meio da neve primeiro Mas a Sierra coloca sua melhor roupa e seu Juliet que muda de cor toda hora Para tirar essas fotografias Mas se tudo é fingimento Por que eles precisam até o topo de uma montanha isolada e perigosa pra tirar essa foto? Não dava pra fingir essa parte também? Até o shopping de Santo André tem uma decoração de Natal Que dá pra você fingir que tá no Polo Norte O Jake volta pra pousada e conta para sua sogra Alejandra Que as coisas não estão indo bem E se continuarem assim eles irão a falência E eu só quero aproveitar este momento pra dizer o quanto eu odeio essa personagem da Alejandra Porque ela é tão otimista que chega a ser extremamente irritante Essa filha da puta não ajuda em nada E ela só fica falando Ai tá tudo bem A gente só precisa de um pouco de paciência Paciência aonde caralho? O cara tá indo a falência Você não escutou? Você vai morar na rua? Se ela ver alguém empalado num pau de selfie Ela provavelmente vai ficar feliz que essa pessoa tá ganhando uma colonoscopia de graça Quando uma pessoa atinge certa idade A gente passa a tolerar muitos traços negativos dela Só porque ela é idosa Tipo, ah esse senhor aqui ele é racista, xenofóbico, homofóbico, machista Mas ele tem 97 anos de idade Deixa ele, já já ele vai de encontro com Fátima Bernardes Traço negativo a gente tolera em idoso Agora esse otimismo completamente alucinado fora da realidade Pra mim esse idoso tá tendo um surto psicótico Pra mim ele tá com alguma infecção, ele tá com alguma febre que tá fazendo ele alucinar Porque não é possível a pessoa chegar na terceira idade com tanto traço de otimismo igual essa filha da puta dessa Alejandra No topo da montanha o Ted pede a Sierra em casamento E eles começam a tirar fotografias muito felizes para comemorar Enquanto isso a filha do Jake e a desgraçada da Alejandra Vão até o centro da cidade pendurar pedidos na árvore de natal que tem na praça A garotinha pede para que o papai Jake encontrem um amor verdadeiro E assim que ela pendura o pedido na árvore de natal O LITERAL Papai Noel Que por algum motivo tá trabalhando numa praça Vendendo amendoim Enfim, o papai Noel solta uma magia para que o pedido dela se realize Fazendo com que o papelzinho onde ela escreveu o pedido saia voando por aí E sei lá porque caralhos elas ficam felizes ao ver o pedido dela sair voando Pra mim isso seria um péssimo sinal É tipo você jogar uma moeda numa fonte para fazer um pedido E o artista que tava se apresentando na rua de quem você roubou essa moeda Vai lá e tira a moeda de lá Eu ia ficar puto se meu pedido saísse voando da árvore Mas óbvio que a Alejandra fica feliz A criança tudo bem, a criança é otimista por natureza Um pombo pode cagar na cabeça da Alejandra Que esse provavelmente vai ser o dia mais feliz na existência miserável dela Enfim, a linda magia do papai Noel A belíssima magia do natal A magia da compaixão e da solidariedade Faz com que uma ventania fodida jogue a Sierra a montanha abaixo Causando um terrível acidente em que ela bate o coco com tudo num tronco de árvore O papai Noel 100% tentou assassinar essa mulher O título uma quedinha de natal é bastante eufemismo Ela escorregou que nem bosta O Jake que estava passando por ali de treinó Avista a Sierra caída que milagrosamente tá viva E a leva até o hospital Pequena Você viu o jeito que ela enfiou o crânio naquele tronco? A cabeça dela era pra tá um casco de ovo De alguma forma completamente absurda Ela incrivelmente acorda bem rápido e sem sequela nenhuma Com exceção do fato de que ela esquece de quem ela é E deixa eu ver se eu entendi A garotinha pediu um amor pro pai dela O papai Noel foi lá e jogou uma mulher da montanha Fazendo com que ela perdesse a memória Pra que ela não se lembrasse que é noiva Não se lembrasse de nenhum relacionamento anterior Ou de suas preferências em homens Pra que fosse mais fácil dela se apaixonar Pelo primeiro estranho que fosse gentil com ela Se ela se apaixonar por esse cara Não vai ser amor verdadeiro Até onde ela se lembra Essa vai ser a primeira interação dela com um cara Ela não vai ter critério nenhum A nossa primeira visão do que é o amor romântica Normalmente é uma bosta A minha primeira referência de casal romântico Foi Sandy e Junior E eles são irmãos Enfim, ninguém no hospital sabe quem ela é também Eles até chegam a coletar as digitais dela Mas eles não encontram nada no banco de dados Então Jake oferece um quarto para Sierra se hospedar na pousada dele Enquanto eles esperam algum parente ir procurar por ela E tanto o xerife e a médica acham essa uma ótima ideia Primeiro, uma pessoa que bateu a cabeça forte assim Não devia ficar em observação por mais tempo Segundo, eles não deviam tentar primeiro descobrir quem ela é Antes de liberarem ela Até porque as digitais dela não estão registradas em nenhum banco de dados Ou seja, ela poderia ser o que o estadunidense mais teme Uma imigrante ilegal E outra O Jake vai levar uma desconhecida que pode ser uma maluca Para morar junto com a filha pequena dele E o mesmo vale para a Sierra Ela aceita ir embora com um completo desconhecido Que diz ter resgatado ela E se tivesse sido ele quem tentou matar ela Mas ele falhou e agora ele quer terminar o serviço Se bem que a Sierra já era inconsequente muito antes de bater a cabeça Não vai ser agora que ela vai ser sensata Ela não gosta muito da pousada do Jake logo de cara Porque apesar dela não ter memória nenhuma Ela ainda está acostumada com um estilo de vida mais luxuoso E olha que essa pousada é muito melhor do que qualquer casa que eu já morei Honestamente eu não faço ideia de como que essa pousada está para falir É puro mau gerenciamento Porque nessa época do ano com certeza tem muita procura Eu tenho certeza que esse tipo de lugar tem muito mais procura do que um hotel de luxo A única explicação é que a Alejandra é tão insuportável que ninguém quer ficar nesse lugar Enfim, a Sierra ainda se lembra dos seus hábitos antigos Ela também se lembra de que não come bacon Ela não sabe bem o porquê Ela só sabe que ela não come E a filha do Jake ainda vai lá e convence ela a experimentar bacon E se ela fosse alérgica e era esse o motivo pelo qual ela não come a bacon Tá explicado porque o Papai Noel decidiu atender o pedido dessa garotinha Ela também é ótima em tentar matar a Sierra Enquanto isso, no hotel do pai da Sierra Os funcionários começam a se preocupar só agora com o desaparecimento dela Porque apesar dela ter pedido para não ser incomodada Já haviam se passado 24 horas desde a última vez que ela foi vista E eles não fazem absolutamente nada a respeito do desaparecimento dela Eles não checam as câmeras de segurança Não contam para o pai dela que ela assumiu Não acionam a polícia, nada E olha que eles foram designados especificamente para cuidar da Sierra Era para ela ter virado camiseta de saudade eterna faz muito tempo Na pousada, o Jake faz a Sierra trabalhar como camareira Porque a médica disse que se ela fizesse coisas normais Talvez a memória dela voltasse E também porque eles não tem mais dinheiro para pagar uma camareira Mas obviamente que ela não consegue fazer nada direito Porque ela nunca realizou nenhuma tarefa doméstica na vida dela E por algum motivo ela se lembra de coisas que a mãe dela falava para ela na infância Sendo que a mãe dela morreu quando ela tinha 5 anos de idade Como funciona essa perda de memória dela eu não sei Convenientemente ela só esqueceu da parte que ela é uma grande encostada com 35 anos de idade Daí ela vai desabafar para o cavalo Dizendo que ela não se lembra de nada E a única coisa que ela sabe é que ela é uma grande inútil Obviamente o cavalo não entende o sentimento dela Porque primeiro ele é um cavalo E segundo ele é muito mais útil do que ela Ela começa a ficar muito triste Que passaram dois dias e ninguém veio procurar por ela Então o Jake propõe que eles visitem a feirinha da cidade Para ver se alguém reconhece ela lá E é claro que ninguém vai reconhecer ela numa feirinha Essa mulher nunca deve ter pisado numa feira Na feirinha o Jake explica que a pousada foi administrada pela família da esposa dele Por várias gerações E foi dada a ele como presente de casamento Eu nunca vi uma coisa mais machista que essa Ao invés de darem a pousada para a esposa dele Mantendo a tradição da pousada ser administrada pela família dela Foram lá e deram para o Jake Que por sinal é um péssimo administrador E aí depois que a esposa dele morreu as coisas desandaram muito E a pousada está prestes a ser fechada Daí o Papai Noel mostra um globo de neve Que tem um Papai Noel dentro para a Sierra Eu nunca vi uma coisa mais narcisista que essa Papai Noel tentando vender merchan dele mesmo É óbvio Você não tem memória de ter conhecido ninguém Ele foi literalmente a primeira pessoa que você conheceu Então a Sierra começa a aprender a fazer coisas básicas Que qualquer ser humano adulto deveria saber fazer Como arrumar cama, fritar panqueca, lavar roupa E depois ela sai para esquiar com o Jake O que é uma péssima ideia Levando em conta que ela foi encontrada inconsciente Com uma puta pancada na cabeça Usando equipamentos de esqui Ela claramente não deveria estar esquiando Mas o Jake está tão confiante que não vai dar em nada Que ele simplesmente larga ela morro abaixo Para a surpresa de ninguém ela quase morre de novo O tanto que estão tentando matar essa mulher é impressionante O verdadeiro milagre de Natal é ela ainda está viva De volta à pousada, Sierra encontra a Alejandra chorando ao folhear um álbum de fotografias Contendo várias memórias de vários hóspedes que passaram por ali E a tristeza da Alejandra é o maior motivo da minha alegria hoje Depois eles vão até um evento de caridade Para receber presentes de brinquedos para darem para crianças carentes E uma mulher diz que o Jake sempre está ajudando nesses eventos de caridade Ele sempre está contribuindo de alguma forma O que é muito curioso Porque nesse universo o Papai Noel é real Ele está ali na praça vendendo amendoim E por algum motivo ele não ajuda as crianças carentes em porra nenhuma pelo visto Ele prefere jogar uma mulher do penhasco do que ajudar pobre Quando eles voltam para casa rola um clima entre a Sierra e o Jake Mas eles não se beijam porque o Jake diz que ela pode estar comprometida e ela não se lembra O maior respeitador de casadas que eu já vi num filme No dia seguinte a Sierra aparece com uma ideia para tentar salvar a pousada da falência Ela propõe que eles façam uma festa na véspera de Natal E convidem todos os hóspedes que já passaram por ali Para eles relembrarem os bons momentos E quem sabe fazerem doações para ajudar a pousada Mas o Jake diz que não quer fazer isso porque ele não quer pedir ajuda para os outros Ele não quer que os outros saibam que ele está desesperado Sendo que no começo do filme ele estava se humilhando para pedir ajuda do Sr. Beauregard Acho que ele já passou desse ponto faz muito tempo Aí o Jake diz que talvez ele queira que a pousada feche Porque ele está cansado de ficar batalhando para sobreviver E a Sierra pergunta se ele não se importa com todas as memórias boas que ele fez naquele lugar Ele responde dizendo que na verdade ele está com medo Porque ele tem várias memórias boas naquele lugar com a esposa dele Outras horríveis com a Alejandra Mas ele está com medo de criar novas memórias lá com a Sierra Ele está com medo de voltar a amar novamente E eu não tenho ideia de como ou quando que eles se apaixonaram A Sierra se apaixonar por ele tudo bem Ela não tem memória ou critério algum Agora ele se apaixonar por uma mulher com amnésia é muito questionável Ela tem a personalidade de uma batata Ela me lembra muito a Bela pela personalidade e pela quantidade de vezes que ela quase morre Daí a Sierra conta para a Alejandra que ela está pensando em ir embora da pousada Porque ela sente que ela só está atrapalhando a vida deles O que é verdade, mas para onde ela iria? Ela não tem um tostão no bolso, ela não sabe quem ela é ainda E está nevando lá fora Mas o Jake pede para ela ficar e aceita executar a ideia dela De fazer uma festa para tentar arrecadar fundos para salvar a pensão Enquanto isso, o pai da Sierra volta de uma viagem de negócios E pergunta para os funcionários dele onde a filha dele está Mas nenhum sabe dizer onde ela está Sim, ela está sumida há quatro dias e nenhum deles levantou um dedo para procurar ela E sim, faz quatro dias que ela está sumida e ela já se apaixonou pelo Jake E o Jake se apaixonou por ela Enfim, ninguém sabe onde ela está e esse era o único trabalho deles Absolutamente todo mundo nesse filme ou é um completo inútil ou um completo incompetente Quando o Sr. Beauregard vai até a delegacia, ele encontra o namorado da Sierra O Ted Junto com um homem chamado Ralph Que estava ajudando ele desde que ele caiu da montanha Porque o Papai Noel soprou ele de lá Claro, convivendo com você é bastante difícil sorrir Alejandra usa todo o seu dinheiro do auxílio emergencial Para comprar um vestido para a Sierra usar na festa de Natal E rola a cena obrigatória da mulher descendo a escada e o cara admirando ela A festa é um grande sucesso, muitas pessoas comparecem O que deve ter dado um puta de um prejuízo para a pousada Agora mais do que nunca eles precisam dessas doações E antes do Jake pedir ajuda financeira para os convidados Um deles se adianta e entrega um cheque para ele E todos seguem fazendo o mesmo E o prefeito diz que ele encaminhou uma proposta para tombar a pousada como patrimônio histórico O que ajudaria a arcar com os custos de manutenção e reforma Aliás, se ele era amigo do prefeito esse tempo todo Não era mais fácil ele ter pedido ajuda para ele desde o começo Ao invés de ter ido pedir ajuda para o pai da Sierra Que é meio que o concorrente dele O Jake agradece a todos e faz um agradecimento especial a Sierra Que mudou a forma dele enxergar as coisas Uma mulher sem personalidade nenhuma que ele conhece há quatro dias Acho que quando você convive com a Alejandra Qualquer pessoa que você conhece automaticamente é a melhor pessoa do mundo Mas no meio do agradecimento o pai da Sierra e o Ted aparecem E a Sierra começa a recuperar suas memórias Daí ela volta para o hotel do pai dela E na manhã seguinte quando ela acorda Ela começa a ter flashbacks de todos os três momentos românticos que ela teve com o Jake Junto com uma trilha sonora romântica e slow motion como se ela estivesse num dorama E depois ela surpreende a todos preparando seu próprio café da manhã e arrumando sua própria cama É a Jade Picom daqui a 15 anos O Jake dá uma bota para a filha dele de Natal e um livro de fantasia medieval para a Alejandra Que adora um pouco demais o presente Provavelmente é um livro mais 18 Daí a Sierra faz uma coletiva de imprensa porque toda a mídia está curiosa para saber sobre a história do desaparecimento dela E ela aproveita a entrevista para agradecer publicamente a pousada do Jake Isso faz com que várias pessoas comecem a ligar para a pousada para tentar reservar uma hospedagem O que é estranho porque é dia 25 de dezembro e vocês não tem mais o que fazer A filha do Jake convence ele ir atrás da Sierra para dizer que ele a ama E ele encontra do lado de fora da garagem um treinó que o próprio Papai Noel deixou para ele É muito engraçado o quanto o Papai Noel se esforça para unir esse casal sem graça Ao mesmo tempo em que ele está cagando para todas as causas sociais Depois da conferência a Sierra conta para o pai dela que ela não quer o emprego que ele ofereceu para ela Porque ela quer conseguir as coisas por mérito próprio O que é um absurdo porque se você tem a oportunidade de praticar o nepotismo, pratique Trabalhar é horrível e procurar um emprego é desgastante E segundo que ela poderia ter morrido por conta da incompetência dos funcionários dele O mínimo que ela devia ganhar um emprego A Sierra termina o noivado dela com o Ted dizendo que está muito cedo para ela casar Que é verdade, ela acabou de aprender a arrumar a própria cama dela E o Jake chega no hotel para confessar o seu amor pela Sierra Que novamente não faz sentido nenhum Até a Alejandra que é uma literal inteligência artificial tem mais personalidade que essa mulher Eles se beijam e ele ainda oferece o emprego para ela trabalhar na pousada junto com ele Que agora está com todas as suas reservas lotadas graças a Sierra E assim termina uma quedinha de Natal Por um lado eu fico feliz que a Lindsay Lohan voltou a atuar Mas por outro que merda de filme foi esse? É impressionante como esse ano a Netflix conseguiu fazer comédia romântica Com casais que não tem a menor química Amor em gelato, amor em verona, uma quedinha de Natal Todos esses casais tem menos química que Sandy Júnior Se eu visse esses casais quando eu era pequeno Eu ia achar que eles eram irmãos antes de eu descobrir que Sandy Júnior eram irmãos Sem contar que esse filme não tem alma nenhuma É só um compilado de clichês de filmes natalinos e comédias românticas É o tipo de filme que a Alejandra escreveria Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Deixa o gostei se você gostou desse vídeo Se inscreva se você ainda não é inscrito Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos Beijo a mais vídeos e até a próxima com mais vídeos Tchau, tchau